Eu, quando ganhava uma competição, o meu objetivo não era ficar ao sabor daquela que eu tinha ganho, era já pensar na próxima que eu ia tentar ganhar. Foi sempre esse, era quase como uma droga. Ai, 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 ui, ui, hoje temos aqui o Rui, mas não é um Rui qualquer. Já tivemos aqui um recordista mundial, já tivemos medalhados mundiais, mas este é o primeiro convidado medalhado olímpico. Ultimamente tem sido mencionado muitas vezes pelos nossos convidados e finalmente aqui está. Sempre foi falado como um exemplo de profissionalismo, de bom coração, de altruísmo, de dedicação e paixão pela modalidade. Por ser loirinho e ter os olhos claros, ele roubou o lugar de menino bonito do atletismo português ao Carlos Calado. Segundo as estatísticas da Eurostat, este homem é o maior consumidor europeu de Coca-Cola, é um homem de poucas falas, de aparência calma, serena, mas não se deixa enganar, pois ele é uma espécie de pradeira de alas barrotas dos tempos modernos. Tantos foram os espanhóis que ele massacrou e meteu a chorar nas pistas. É ele, Rui Silva. Obrigado, Rui, por teres feito o convite. Que carreira a nível internacional? Cinco medalhas de ouro, três de prata, quatro bronzes em termos individuais, ao ar livre, pista coberta, jogos olímpicos, mundiais, europeus. Se eu te pedisse para resumir uma frase, o que é que dirias? Rui, Manoel Monteiro da Silva, vírgula, podes completar. Epá, vou começar difícil. Rui, Manoel Monteiro da Silva. Todo este percurso foi feito com um enorme trabalho, não só o meu, mas de todas as pessoas que me envolveram. E fruto de muita resiliência, muito querer e aproveitar as oportunidades que me foram aparecendo. Muito bem, muito bem. E olha, como é que está tudo nesta fase? Está tudo tranquilo? Está tudo enfiado dentro de casa. A trabalhar na mesma, mas se tudo enfiado dentro de casa... Na aldeia? Na aldeia, na aldeia. Neste período, ao fim de uma semana, com a família, chegámos à conclusão que era mesmo, a melhor solução era recorrer aqui à aldeia, que pronto, apesar de estarmos confinados a casa, temos algum espaço exterior para quem tem crianças. Acho que é importante, eu tenho três. Duas delas já não são assim tão crianças, mas uma é mais pequena e pronto, e precisa do seu espaço, precisa continuar a sua brincadeira e pronto, e aqui acho que tem condições para o fazer, em segurança, que acima de tudo é o que se pretende, e estou a desfrutar, como costumo dizer, nem todo o mal às vezes é assim tão mau, tem um lado positivo, apesar de ter sido por esta circunstância. Tu falaste agora que tens uma criança bem pequenina, não é? E tu como é que eras quando eras pequenino? Como é que era o Ruizinho? É pá, não sei não para essas perguntas difíceis, não sei. Julgando pela personalidade dos meus filhos, talvez irrequieto, lembro-me de quando era pequeno de andar, pronto, sempre no campo, eu sempre vivia no campo, fui e cresci no campo, os meus pais trabalhavam no campo, muita brincadeira, brincava sozinho porque não havia recurso de infantário, depois ia à escola, voltava para trás, muita atividade desportiva involuntária, sem ser praticamente conectado com nada, a não ser com o futebol, que era o que na altura estava mais em voga, que se ouvia na rádio, os relatos e essas coisas assim. É verdade que a paixão pelo atletismo só cresceu porque o teu talento para o futebol não era assim tão grande? Indiretamente sim, quando eu comecei por praticar a minha primeira atividade desportiva um pouco mais a sério, digamos assim, foi mesmo o futebol, talvez na idade de 12 anos, 11 anos, mas entretanto, devido a uma fatalidade familiar, o meu pai faleceu, tive de mudar para a casa dos meus avós, portanto, eu vivia numa vila, numa aldeia do concelho ou do distrito de Santarém, chamada Fontainhas, depois, derivado dessa situação, tive de mudar para outra casa, para a casa dos meus avós, a zona do Cartacho, o Vila Xandarico, foi a população que toda a gente identifica, o Estreloriquense e o Vila Xandarico, para o início da minha prática no atletismo, pronto. E eu comecei a praticar atletismo porque não havia futebol para a minha camada. Eu, pessoalmente, acho que não tinha apetência para o futebol como devia termos na sociedade. Não explorei para aí à frente, pelo menos correr rápido, corria. O problema, muitas vezes, era a bola que estava ali a atrapalhar um bocadinho. Mas como a bola é uma componente do futebol, faz parte, e é preciso fazer a atividade praticamente sempre com a bola. Eu li numa entrevista que tu, quando eras novo, mais jovem, acabavas por falar com animais, porque não tinhas ali amigos junto a ti, da tua idade. Isso também contribuiu para ir para o futebol, para ter um grupo, ter várias crianças. Estás mais envolvido ou nem por isso? Sim, eu só comecei a ter mais algum contacto com outros jovens quando comecei a ir para a escola. Só foi por volta dos seis anos. Porque até lá, o meu dia-a-dia, basicamente, era estar já a acompanhar o que era a vida do cão. Neste caso, tratar dos animais, fazer as tarefas que os meus pais faziam, eu acompanhava, e depois, mais tarde, comecei também a ajudar e a fazê-las também, não é? É lógico que tinha contacto com a maioria dos animais e, como não tinha, quando vinha para casa, não tinha irmãos, não tinha nada, comecei a acabar por acontecer. A minha interação com os animais sempre foi bastante grande nessa fase da minha vida. Sabes que, desde que iniciei estes podcasts, em 2016, foste sempre um dos nomes mais pedidos e eu pensei milhentas vezes em te convidar, mas, na altura, não te conhecia e também as pessoas diziam, é pá, ele é um bocado introvertido, fala pouco, é fechado. Então, eu fiquei sempre pé atrás. No entanto, agora, lendo sobre a tua vida, deparei-me com o falecimento do teu pai quando eras muito novo e também o facto da tua mãe ser surda-muda. Tu achas que isso influenciou a maneira como tu interages socialmente? É lógico que terá tido o impacto, principalmente, na primeira fase da minha vida. Tanto que, quando eu comecei no atletismo, toda a gente dizia que eu não falava e, praticamente, se cada um não via de falar, não é? Depois, com a modalidade, é que, a pouco e pouco, pronto, fui também derivado das felicitações que fui ter, não é? E também do compromisso social que a modalidade me foi proporcionada. Fui, cada vez, abrindo muito mais. Mas, sempre, tenho sempre a consciência, pronto, que sou sempre um pouco mais introvertido do qual que as pessoas expectam. Tanto que, já muitas vezes, tenho essa consciência e já me foi dito por várias pessoas que, às vezes, o primeiro contacto comigo não deixa uma boa impressão. As pessoas interpretam, às vezes, por arrogância. E, portanto, eu tenho a consciência que não é por essa situação. É mesmo pela minha maneira de ser, tudo fruto das circunstâncias da minha vida, do meu crescimento, que, pronto, não tive, se calhar, os estímulos, e isso misturado com a minha personalidade, com as minhas questões que são genéticas, pronto, como já mencionaste, a minha mãe, que, portanto, era a surda muda de nascença. E, pronto, isso são tudo questões. Eu tive que, ela não sabia a linguagem gestual, eu, para eu comunicar com ela, tive de desenvolver um dialecto próprio entre nós os dois, através de línguas gestual, mas nunca tivemos essa capacidade, essa possibilidade de ir aprender. Então, foi, pronto, eu, foi essas as circunstâncias. O meu pai era uma pessoa, pronto, de vida normal, não é? Mas o teu pai também era fechado, não é? Não, o meu pai, pelo contrário, o meu pai passava, pronto, fazia o seu dia de trabalho e ia para o cafezinho, jogar às cartas com os colegas, eu, por isso, penso que não. Muitas vezes, tive com ele a assistir a, pronto, a partidas que eles chamavam a Solidez, a Svec, essas coisas assim, eu tinha que fazer a sua atividade e, depois, ao final do dia, desfrutava, penso que eu, pelo menos, é essa a ideia que eu tenho. Ok. Olha, no atletismo, tu começaste logo a destacar-te, mas, mesmo assim, tu demoraste alguns anos a aceitar o convite do Sporting. Porquê é que demoraste tantos anos a aceitar? Será que estavas à espera do convite do clube do teu coração? Não, sinceramente, não. Eu, na altura, era treinado por Pedro Barbosa e, como foi ele, principalmente o ordo de eu ter se ingrado e ter crescido na mentalidade, a pessoa que eu considero que terá sido mais importante no meu trajeto até hoje e, realmente, as felicitações foram surgindo desde muito cedo, não é? Mas ele sempre foi dando indicações para esperar, para ter paciência, que, realmente, valeria a pena aceitar esse convite quando acabasse, digamos, a minha formação. Estou aqui um projeto para mim, para os meus colegas na altura e, pronto, e assim fiz. Lembras-te dos valores do teu primeiro contrato? Em darem escudos. Sim, pronto. Acho que 110, 110 contos. Penso eu, qualquer coisa assim. Jovem de 19, não é? 19 anos. 19 anos, sim. Tu foste um júnior de qualidade, mas depois em cena era que partiste a louça toda. No entanto, contaram-me que a tua magnífica carreira podia não ter acontecido, porque houve ali uma fase, quando foste para o Sporting, estiveste a pensar em desistir. Isso é verdade ou...? Não, pensei em desistir, não, porque desde o momento que fui para o Sporting, só se não tivesse mesmo possibilidades de continuar a praticar modalidade. Condições, nessa altura, eu sabia que já tinha e que tinha capacidades para fazer. O que aconteceu, no primeiro ano que eu fui para o Sporting, tive ali um período, fiz uma boa parte, uma boa primeira parte da época, até mais ou menos aí março, abril, que ainda bateu a régua nacional dos mil metros, e depois tive uma lesão que ninguém descobriu era o que era. Estive ali três, quatro meses praticamente sem fazer a atividade, mas continuei sempre a acreditar que era possível retornar e que a Rádio Malico ia voltar mais fora. Seria um desperdício se não tratasse a modalidade. Nunca me passou pela cabeça de desistir. Mais tarde tive situações, se calhar, similares e até mais graves, e já com parte da carreira feita, podia ter existido e não desistido. Se numa primeira parte da minha carreira eu tive algumas reservas, realmente poderia ser uma mais-valia para a modalidade e ter feito o trajeto que fiz, nessa idade, penso, já não tinha dúvidas que tinha capacidades para o fazer e, portanto, era uma questão de continuar a trabalhar. De Júnior para Sénior, o pulo deu-se logo e normalmente há aquela travessia do deserto, não é? Qual foi o segredo para não ter existido isso? O segredo não foi nenhum, o segredo foi só pura e simplesmente, voltando ainda ao Pedro Barbosa acreditar nele, e ao contrário daquilo que se especulava muito na altura, toda a gente já dizia, porque supostamente, e hoje em dia também é panagem, quando aparece um atleta a correr muito, é porque já treina muito e porque já está muito explorado. Nessa altura o meu caso não era esse, podia ser de muitos dos meus colegas, mas não era esse. Eu treinei sempre uma vez por dia, com exceção do último ano de Júnior, por circunstância do Campeonato do Mundo de Júnior serem três dias consecutivos, seria a eliminatória, meia-final e final, o Pedro na altura achou por bem para começar a criar uma pequena introdução aos midiários, então lá comecei eu, se não me recordem, uns três meses antes, mais ou menos, a fazer, para além daquilo que é habitual fazer, mais 30 minutos, às segundas, quartas e sextas, como complemento ao treino. Foi a única coisa que eu falei ao treino. Ora, eu estava pleno de poder ser explorado nas minhas capacidades, mal tivesse essa oportunidade ou tivesse essa intenção e foi isso que aconteceu quando fui para Lisboa. Treinar, pá, realmente nos primeiros meses foi um pouco complexo, porque não estava habituado a treinar tanto, não gelando perto e foram momentos um bocado complicados, porque praticamente era só mesmo comer, dormir e treinar, era o que eu conseguia fazer, não conseguia fazer mais nada, fazer midiários e o que eu chamava de competição de manhã, competição à tarde e pronto, e isso depois mais tarde veio a dar frutos. Que a modalidade já era difícil, eu sabia, mas que quando estávamos naqueles... Mudaste de treinador, quando vieste para a escola? Ou seja, treinar com o professor Bernardo Manuel, quando foi para... Isso foi uma exigência? Curiosamente, e recordando isso, a minha intenção, derivado também à minha maneira de ser, ser fechado, já tinha criado um laço muito grande com o Pedro, pronto, e naquela altura, como também era assim introvertido, eu ter que começar a relacionar com outra pessoa, nessa fase, certamente terei aponderado se realmente poderia não ficar com o Pedro. Eu lembro-me vagamente que tentei e mais uma vez até o Pedro disse, para mim, o que eu te podia ajudar hoje, eu ajudei-te, o nosso caminho tem que terminar aqui porque eu não tenho condições para te continuar a treinar aquilo que tu necessitas. E eu lá acatei, pronto, e depois criei uma relação de amizade com o professor Bernardo Bernardo Manuel, que durou até hoje, mas na altura foi os anos de glória e de ouro da minha carreira. Em iniciado e juvenil, o Pedro Barbosa metia-te a fazer coisas que tu não querias, e que tu dizes que isso também foi uma base do sucesso, que é, nós não podemos fazer só aquilo que somos bons, também temos que fazer coisas que não gostamos. Sim. Dias dessa opinião? O meu primeiro contacto com a modalidade, com o treino, era o Arthur Guedes, e o que é que eles faziam, fazem o que fazem hoje um runner, corrida contínua, basicamente era efetuar corrida contínua, pronto, eles iam correr 40 minutos e nós íamos 40 minutos com eles. Então, quando se teve que reverter o processo de fazer o trabalho de reforço muscular, velocidade, técnica de corrida, eu gostava era de, como costumo dizer, não me pesava o rabo, eu gostava era de correr bastante tempo porque não aguentava, tinha essa capacidade. e recordo-me até de um episódio bastante caricato, que foi aqui na zona próxima, aqui na pista de São João da Ribeira, foi a primeira vez, acho que fui à pista, para fazer uma competição, fui fazer 800 metros, e pronto, chegámos lá, o Pedro, vais fazer 800 metros, e eu disse, mas isto é o quê? Ah, isto são só aqui duas voltas à pista. E aí, ó Pedro, isso não dá para aquecer. E pronto, e lá fiz, acho que fiz dois minutos, duas voltas à pista, foi toda uma aprendizagem, e foi seguir o conselho de quem me orientou, pronto, e cada vez mais estou agradecido, porque certamente, se não tivesse tido essa base, aquilo que mais tarde devia ser uma grande arma minha, que era a ponta final e a velocidade terminal, se calhar nessa altura não tinha sido explorada, e pronto, e estávamos numa idade, onde o sistema neural, o sistema nervoso, precisa desse tipo de estima, e pronto, ainda a hora veio, e depois mais tarde veio aos seus frutos. E falando agora dos frutos, quando é que te percebeste o teu real impacto no atletismo português? Será que foi quando ganhaste a tua primeira medalha de ouro internacional no Europeu de pista coberta, em Valência, com apenas 20 anos? Foi uma coisa inesperada, sem nunca passar pela cabeça, que conseguisse ser medalha de ouro. Ou será que foi quando a maior parte dos atletas começaram a usar a expressão, ah, vou fazer uma corrida à Rui Silva? Eu acho que nunca tive muito essa perceção, sabia que era importante para a modalidade, como ainda hoje tenho relevância na modalidade, pelo trajeto que fiz, mas uma das minhas regras é, eu nunca vivo a pensar naquilo que já aconteceu, eu vivo hoje a pensar no futuro, e foi sempre essa a regra que eu mantive, e mantenho até hoje em tudo aquilo que faço, se o passado bem ou mal está feito, se poderia ter sido melhor, ou se nós pudéssemos voltar atrás, aí poderia ter alguma questão que, pronto, reverter algumas coisas que às vezes não são conseguidas e que nos ficam atravessados. E, de antes mesmo que eu compreendi que isso não era possível, tudo o que vai para trás fica feito, bem ou mal fica feito. E eu quando ganhava uma competição, o meu objetivo não era ficar ao sabor daquela que eu tinha ganho, era já pensar na próxima que eu ia tentar ganhar. Foi sempre esse, era quase como uma droga. se ganhei uma vez, quero ganhar uma segunda, e se ganhei uma segunda, quero ganhar uma terceira, mas realmente eu não sei se, voltando à tua questão, se, pronto, alguma vez tive a perceção. Há poucos atletas que têm essa expressão, correr à Rui Silva. Não há ninguém que diga, ah, eu vou saltar à Nelson Évora, mas há quem liga, vou correr à Rui Silva. Às vezes, houve vezes que correu bem, outras vezes não correu tão bem, por isso, não não sei se, mas eu, eu normalmente, eu normalmente vou me perguntar aos atletas que tipo de corredor são, mas a ti não vou perguntar, eu vou apenas é que tu descrevas o que é que é correr à Rui Silva. Eu conto-me sem as minhas primeiras competições, daqui a uns tempos me enviaram um vídeo da corrida do Budapeste, Campeonato da Europa ao ar livre, quando eu fui o segundo. E eu corri essa prova sempre na frente. Isto, eu penso que aqui o correr, o que chamam de correr à Rui Silva, o principal fator que levou a que eu mudasse a estratégia que até então eu adotava nas competições, porque eu ia para a frente das competições, mas mais tarde, em 99, eu tive uma queda no Campeonato do Mundo. E a partir daí fez-me ponderar, porque eu andava sempre, e chegava à parte final das provas, mais desgastado do que o que pretendia, na maioria das vezes. Porquê? Porque a correr no meio do pelotão, ou na frente da corrida, estava sempre a ser muito pressionado, com vários toques, e nessa competição eu ia no meio mais ou menos do pelotão e há um atleta que cai e que fez com que eu caísse também, e estava fechado no meio. É porque eu pedi a técnica de saltar barreiras. Não, eu tentei passar por cima dele, só que ele depois jogou as pernas para cima, e por acaso até foi uma pessoa com quem tive algum relacionamento internacional, que foi o John Mayock, um atleta inglês da minha altura, um pouco de uma geração talvez anterior à minha, falámos várias vezes, e ele não compreendeu porquê caiu, e eu compreendi porquê caiu, porque eu tive a perceção, eu tentei arranjar a estratégia para sair, a única estratégia que havia no momento era sair para a realidade, sair-se para a realidade desclassificada. Então tive que seguir a corrida, e como estava no meio, acabei por, caiu, e estávamos a entrar mais ou menos, tínhamos a acabar a passar aos 800 metros, aquilo entrou numa fase decisiva da corrida, nunca mais, a mim apareceram-me segundos de eternidade, mas vista a imagem aquilo foi uma fração de segundo, mas foi o suficiente para perder 20, 30 metros e ficar completamente fora da corrida. E pronto, e a partir daí eu comecei a ponderar que se realmente valia a pena se eu tinha esse trunfo, de terminar sempre rápido, porque é que andavam lá a desgastar, se o que interessava era o resultado final. Bom, o resultado final era votar a meta em primeiro lugar, as corridas não eram quantificadas por tempo, quanto tempo é que o atleta andava à frente, e a partir daí eu comecei a adotar essa estratégia, saiu-me bem muitas vezes, e outras se calhar por estar fora do contexto da corrida, ou por uma fração de segundo, acabou por ter um resultado menos positivo. mas como nós não sabemos o que é que nos espera, senão isso tornaria as coisas sem grande impacto e sem grande significado, cada um adota a sua estratégia. Eu penso que o que estás a querer considerar uma corrida à Rui Silva é quando voou completamente em último destacado, aquilo que aconteceu, por exemplo, nos Jogos, e depois saí do ali, mas... Nos Jogos só falta passar dois. Pronto, a final aqui em Lisboa 2001, no Pavilhão Atlântico. Podemos falar um bocadinho sobre esse dia especial? Claro, esse campeonato tinha um duplo significado, já tinha feito um campeonato no mundo onde tinha sido quinto dois anos antes, em Mayabashi, no Japão, tinha uma expectativa de um resultado diferente na altura, porque tinha sido campeão da Europa no ano anterior, tinha das melhores marcas dos participantes, e como não fujo do que é normal no atleta, a expectativa, ou pelo menos no interior, de ganhar, está sempre lá. E foi com essa expectativa que saí em Lisboa, que era de ser em Portugal, com o público português a assistir, que saberia que a priori todos os incentivos, ou grande parte dos incentivos, seriam destinados a mim, e como já tinha dito há pouco, foi tentar agarrar uma oportunidade de ser campeão do mundo. em casa, tinha esse duplo significado, não era só ser campeão do mundo, era ser campeão do mundo. Perante o público português, saberia que isso ia ter um maior impacto para quem estivesse a assistir, e para mim. Só no dia da competição estavas tranquilo ou estavas bastante nervoso? Eu nem sequer, eu lembro que nem sequer me juntei no hotel, eu saí de casa, eu fiquei em casa, optei e na altura acho que não foi concedido isso, pelo menos eu fiquei em casa, e saí para a competição, quer para a eliminatória, quer para a final, saí de casa. tentei fazer com que o impacto em termos de competição que já estava a ter de uma maneira involuntária, queirámos ou não, a gente pode dizer que não, não, isto não estou nervoso, eu não estou, isto não tem aquele impacto, não me está a afetar, mas inconscientemente mexe sempre, e eu tentei não ter muito ruído à volta do que era o foco da competição, até porque uma semana antes, mais ou menos, dez dias antes, em termos competitivos, eu não me sentia muito bem, e eu nessa altura até tinha algumas reservas, pronto, e optei por seguir esse projeto, pronto, mas o objetivo estava lá desde a primeira hora que era, correr em Portugal, e ser campeão do mundo em Portugal. Tu li na altura, num jornal, que tu comeste uma feijoada ao almoço, é verdade? Rapaz, se calhar se disse, se calhar comi, eu lembro-me muito pouco, lembro-me mais de algumas coisas, de alguns vídeos, do vídeo que foi passando agora recentemente, algumas vezes, porque se não, o único momento que eu me recordo, eu lembro-me dos últimos três, quatro, cinco metros, de estar muito próximo da meta, de ter o rei estendos ao meu lado, de ter acabado de passar, e de olhar sobre o canto do olho, a ver se ele ainda estava ali muito próximo, ou se eu já podia levantar os braços, é a única coisa que eu me recordo, de resto, e dos momentos, quando entrei para a pista, quando estava extremamente nervoso, ter muita, muito pouca capacidade de atividade, estava em modo de defesa, desperdiçava menos energia, já tinha aquecido, acho que fiz uma meia progressão, ou duas, e, portanto, esperar pelo momento a partida e começar a correr. mais depressa, se soubesse o resultado final, mais depressa chegasse ao final, melhor. Sim, sim. Olha, e durante a prova, durante a final, tu a algum momento disseste, ah, hoje ninguém me ganha. Eu nunca, nem nessa prova, nem noutra prova. O respeito para os adversários é muito grande, porque sempre foi. Fisicamente, estavas confiante? Bom, estava confiante, mas é assim, nunca em nenhum momento, eu acho que em nenhuma competição na minha vida, disse assim, bem, isto hoje é fábricas contadas. E às vezes na competição, porque nós não sabemos como é que nós vamos reagir, às vezes estamos a sentir bem, aquecemos bem, entramos para a competição e, afinal, não estou tão bem. E, às vezes, o vice-verde, muitas vezes também, estava num aquecimento, uma competição que até era importante e não me sentia como estava à espera ou como eu vos desejaria estar a sentir, mas, pronto, e há sempre que esperar pelo momento e esperar pela oportunidade. E, refito, essa vontade de querer ganhar, de ter sempre presente em todas as competições, com mais ou menos probabilidade disso acontecer, independentemente de quem estava, se era campeão no mundo, se era campeão olímpico, eu tinha sempre aquela chama de poder e de querer ganhar. Se tivesse a oportunidade, lá estaria, não é? Aqueles últimos 50 metros, tu consegues fechar os olhos e lembrar-te do barulho? Não, não consigo. E será que se não houvesse aquele barulho, íamos ver o Rui Silva aproximar-se e passar o Reis Estébias? Penso sim, porque o objetivo de ganhar estava lá, não é mesmo? Exato. O objetivo estava lá. Nesse dia da final de Lisboa, tu conseguiste outra proeza que também não é de conhecimento público. Tu conseguiste que o segundo classificado fosse à tua festa de celebração da vitória. Isso é mito ou é verdade? Não, sinceramente, não me recordo. Não me recordo. Olha, isto é fruto daquilo que tenho que estar a dizer. Eu vivo o presente a pensar no futuro, fica no passado, fica no passado. As pessoas podem pensar que isto é um bocado de metichê, mas não tem. Há quase como uma amnésia, não sei. O Reis Estébias era teu amigo pessoal. Não, não era, como é que dizemos, fomos sempre rivais. E eu acho que os rivais nunca são amigos pessoais. Então ele foi só porque queria beber. Nós convivemos muitas vezes e um fato curioso, e isto hoje em dia eu reparo e pensei que era uma questão minha, nos atletas, por norma, sejam eles portugueses ou estrangeiros, quando são rivais diretos, normalmente não aquecem juntos nem estão dentro do mesmo habitat até a competição terminar, mas depois têm a capacidade de uma descontração no pós-competição ou nos dias que antecedem a competição, de terem uma relação cordial. Sim, cordial. Então falemos agora de outras lendas associadas ao teu nome. Eu quero que me contes se é verdade ou mito. Tu numa vida passada foste gato? Tu, mesmo indo a treinar em grupos grandes, os cães iam sempre atacar-te a ti? Talvez, não sei. E olha, no estágio havia sempre uma coisa que tinha de haver. Aliás, duas. Coca-Cola e pacote de gomas. Verdade ou mito? É verdade. Toda a gente sabe isso. Fui um grande consumidor de Coca-Cola. Já não sou este ano. Já não é? Sou consumidor de Coca-Cola. Já não abusivamente. Sou um consumidor moderado agora. Qualquer dia fazem um estudo de caso, porque dizem que aquilo faz mal aos rins, etc. Está tudo bem contigo. Se a gente for pegar por aí, há tanta coisa que faz mal e que a gente... Tínhamos que parar de viver. Outro dos mitos. Uma das tuas regras essenciais nos estágios era adormecer de TV ligada e comando da Playstation na mão. A TV continua a ser e ainda hoje em dia é. Continua agora. A Playstation não me recorda. Se calhar, na altura, era um bom viciado dos jogos. Outro mito, que eu não sei se é verdade ou mito. Tu treinavas-te a ti próprio, apesar do teu treinador no papel ser o professor Bernardo Manuel? Tivemos algumas divergências nesse aspecto. Eu sempre questionei muito o porquê das coisas. E se calhar está subentendida essa questão. O Bernardo Manuel foi sempre treinador, mas eu sempre questionei, sempre questionei de saber porque é que as coisas eram feitas assim e como é que eram feitas e qual era a razão, qual era a expectativa do resultado final. É que muitos atletas não fazem isso. Aceitam o que o treinador lhes manda fazer. Outro mito. É verdade que os espanhóis exigiram um teste da ABN para saber se tu és descendente direto de Dom Afonso Henriques? Estou emocionado a isso, mas são muitos mitos que me ultrapassam. Como é que tu sendo, ganhando aos espanhóis constantemente, ias para os estágios em Nava Serrada e eras tratado como se fosse um familiar próximo? Pelos donos lá do hotel. Sim, mesmo em Espanha. O que eu ia dizer, eu competi muitas vezes em Espanha e recordo-me que muitas vezes, apesar das pessoas saberem que eu era português, eu acho que nunca fui tratado como português em Espanha nessas provas populares. Nos campeonatos, sim, porque nós representamos, estamos sob a bandeira de um país. É engraçado porque o Domingos, aqui neste podcast, também disse que em Espanha ele e o em Espanhóis eram muito, muito bem tratados, talvez mais bem tratados em Portugal. Sim. E eu até achei estranho, mas curioso, não é? Não, é assim, não sei se também fará parte da cultura discutível dos espanhóis, não é? Verdade. Mas eu, no meu caso, eu não tenho nada a apontar. Nunca, não é que, nem me recordo de nada que pudesse, de certa forma, dizer, ah, realmente nesta altura teve quase, nunca, nunca teve, nunca tive indícios de não ser, às vezes até me levava a pensar que eu não estava em Espanha e que, ou que, que era mais um espanhol. E se era mais um espanhol ou era em português mesmo? O meu empresário sempre fui ensinado, eu aprendi espanhol com ele, aquele espanhol que sei hoje, muitas horas a viajar de carro com ele, a ir para várias provas e ele foi o meu professor de espanhol e estava-me sempre a corrigir, é assim, é assim, é assim que se fala, não sei o quê. E, portanto, o meu espanhol autodidata foi muito impulsionado pelo Miguel Mostaza. E, olha, andando agora para a medalha olímpica em Atenas, desde esse dia até hoje, eu, quando vejo o vídeo da prova, penso, o Rui correu para o bronze. Não digo isto criticamente, eu digo porque havia ali os dois homens mais rápidos sempre na distância, dos 1.500, e também porque na reta da meta há ali um momento em que ficas em terceiro, deu a ideia, colhas assim para o lado e desligas. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Já me fizeram várias vezes essa pergunta. Como eu disse há pouco, eu mesmo que as probabilidades fossem mínimas, eu queria ganhar. Ok. A prova saiu bastante rápida, nos primeiros 200 metros. E eu ao ver aquela situação, o que é que eu faço? Vou-me pôr aqui, vou-me poupar. Depois a prova abrandou e há aqui uma circunstância que ninguém menciona e que ninguém se apercebe, a não ser eu, porque... E é perceptível, eu vi o vídeo há poucos dias, e é perceptível, para quem estiver atento, que isso acontece. Pronto. Eu entrei no Campeonato do Mundo em Paris, onde corri um pouco mais à frente, e entrei em terceiro na reta da meta e fui parar a quinto. As pessoas não podem só ver os pontos isolados das questões. Então, deixando marcas. Não é deixar a marca, deixou-me ali e eu não queria passar pela mesma situação, de entrar em posição de medalhado na reta da meta, ou mesmo de vencedor, e depois perder essa posição. A estratégia que eu levava na cabeça, e a corrida acabou por correr da maneira que eu estava à espera, se calhar até um bocadinho mais rápida do que eu estava à espera, era que a prova fosse tática e fosse em crescendo. Ela começou rápido, já abrandou, e depois a partir dos 800 metros, o Ixamel Garroujo pega na corrida e mete aquilo a deitar fogo. E a estratégia que eu levava na mente era, quando faltasse 500 metros, começar a subir na corrida. E assim fiz. Não sei se é perceptível na totalidade, eu comecei a subir. Como havia espaço no corredor 1, eu comecei a passar por dentro. Passei pouca gente, mas quando chega a meio da reta, falta 450 metros, toda a gente voltou a fechar. E há ali um momento que eu tenho que travar e tenho que sair para a pista 2 e 3, e aí sim eu começo a minha recuperação. Na prática, o que é que eu perdi? Perdi ali 50 metros de embalagem ou da recuperação que já levava em mente e que já estava a executar. Agora, se esses 50 metros fizeram falta no final, se calhar, talvez. Agora, reportando à reta da meta, eu entrei na reta da meta ainda com a sensação que os conseguiria apanhar a pelo menos entrar ao lado deles. E fui tentando, fui tentando, fui tentando, mas o que inicialmente foi fácil, em termos de distância, de encurtar, ali a partir dos 70, 70 metros, essa distância. Deixou de encurtar, até para mais que o Lagarde, por breves momentos, esteve à frente e o Guerrush voltou novamente para o 70. Ora, essa picardia entre os dois, se calhar fez com que eu não conseguisse manter aquele poder de recuperação que eu estava a ter até então. ainda estou com o foco de tentar encurtar a distância e, se possível, chegar à vitória, não é? Isso acho que, eu acho que nenhum atleta, nem eu propriamente, se pudéssemos ganhar não ia prescindir disso, por maior que fosse a probabilidade dos meus adversários disso acontecer, dois grandes atletas que dispensam a apresentação, não é? Agora, a minha tática de corrida era para ganhar, mas eu sendo consciente e não querendo sair de mãos a abanar, a probabilidade maior de eu ter uma medalha era para ser classificado. Agora, já meio que a senhora, ah, se tu tivesses corrido um pouco mais à frente, mas isso não era o meu rótulo. E as mais desgastadas, se fosses melhorar? E as mais desgastadas, foi a análise que eu tirei da corrida. Agora, se eu pudesse voltar atrás, se eu correria de maneira diferente, sabendo qual era o desfecho final, é lógico que eu se calhar posicionaria-me um bocadinho mais à frente, mas como nós não sabemos qual é o desfecho final e é fácil mandar uma... Mandar uma aposta pescada, é fácil comentar de fora, é fácil dizer eu fazia assim ou eu teria feito assim, mas o problema é que quando nós estamos na circunstância e estamos a viver no momento, nós não poderemos esses fatores. Vivemos com... Estamos sob... Respondemos aos estímulos. E para ti, esse pódio olímpico vale mais do que o ouro no Mundial de Pista Coberta, em 2001? Os campeonatos de pista coberta são ligeiramente, não digo inferiores, mas... não têm tanto impacto como os campeonatos ao ar livre. Não vale mais, nem vale menos, são... Cada um tem a sua história, não é? Ok. Tem as suas etapas, os seus dissabores no processo do treino, tudo o que fica gravado, que é... Se calhar são mais esses momentos que eu tenho gravados. O processo do treino até é muito próximo do objetivo do que propriamente o... competição grande em si. Agora, agora temos aqui uma pergunta sobre os teus adversários. O Hélio Gomes enviou-te aqui uma pergunta. Higuero, Ivanesco, Rei Esteves, Balá, Lagate, Derrush, qual deles é que tu convidarias para jantar em tua casa? O Medibala. Não estava à espera dessa resposta. Porquê? Vou-te explicar porquê. Porque de todos, daquela circunstância que falámos há pouco, foi o único com a qual eu nunca... Nunca aquecemos juntos, nem conseguimos descontrair juntos. Nunca tive a oportunidade de descontrair com ele. Ok. E qual deles é que era o mais chato? O mais chato em termos competitivos? O mais chato, o mais difícil, é o que tinha mais semelhanças com as minhas características, que era o Ivan, acho. Pois, eu também não gostava nada dele quando via os meetings. Falei-se, não, esse gajo outra vez. Porque éramos muito similares em termos de comportamento na parte final da prova. Sim. Foi engraçado no Europeu de Corta-Mato, quando eu estava junto a ti, ele vir pedir uma foto, ou se estirar uma foto, ou cumprimentar-te. O ano passado tinham visto já no Campeonato da Europa também de Corta-Mato em Tilburg. E foi bom, foi bom, como já foi bom rever outros atletas com o qual de competir. E até mesmo o próprio Nelson aqui há uns meses, talvez, estava com o Ixame Garros em Madrid, mandou-me uma foto dele, e eu mandei-lhe cumprimentos e vice-versa, porque também já não o vi há bastante tempo. Foi uma pena ele ter se retirado de muito cedo, ou compreendes os motivos dele? Eu compreendo como atleta. Havia outros valores, ele falava muito na altura na família, sempre das vezes que falei com ele, sempre o vi com os objetivos bastante definidos, e o que ele falava, tanto que isso foi posto em público, foi tornado público, ou era ali em Atenas ou já não seria. Ele ser campeão olímpico, isto que ele já teria, já tinha, de certa forma, já tinha fugido desse objetivo duas vezes, uma vez por queda, em 1996, e em 2000, que foi derrotado pelo Gohan Genni nos metros finais. Rui, temos aqui outra pergunta do público. Como é que é correr 800 metros na casa dos 1,44 e os 1,500 na casa dos 3,30? Será que há algum momento em que vais confortável, ou é sempre corda na garganta? Pá, nos 800 estou de sincero, nunca fui confortável. Para mim era, eu revejo-me num 400ista, mas a fazer duas válvulas. Foi sempre a sensação que eu tive a fazer 800 metros. Dizem que são os 400, 400 barreiras e os 800, dizem que são os 400. Mas em termos de, nos 800 que corri, digamos, abaixo de 1,47, 1,46, nessa casa, 1,45, em uma das competições, daquilo que me recorda, eu digo assim, apá, pronto, entrei aqui no grupo, agora vou aqui um bocadinho relaxado. Nunca tive essa imagem, nunca tive essa vontade de várias vezes questionar, ah, porquê que não tentas ir um campeonato a uma prova de 800? Eu preferia sempre ir para cima do que ir para baixo. Tirando a vez que comecei-me a aproximar da casa, da barreira de 1,45, e houve uma vez num teste que fiz com o professor Bernardo Manuel no estádio Alvalade, que tivemos alguns colegas a ajudar, e eu faço 1,45, e então cheguei ao ponto de ter melhor récord pessoal em treino do que ter em competição. E eu disse, ah, não posso permitir que isto aconteça. Então, pois aí dediquei-me um pouco mais a tentar ir a achar essa marca. Acho que nesse treino fiz 1,45, 8, ou uma coisa assim do género, e estava com melhor marca em treino, em um teste, neste caso, do que propriamente em competição. E depois, não sei se foi nesse ano ou se foi no ano a seguir, já muito num final de época já bastante desgastado, foi em São Sebastião, lembro-me mais coisas das provas de 800, se calhar deixar-me um pouco mais de sequela mental e física, do que dos 1500. Lembro-me corrida maior, e fui sempre atrás, até praticamente aos últimos 150 metros. Os últimos 150 metros é que comecei a passar alguém que tinha pessoas, atletas, que tinham, pronto, é que comecei a aproximar, e eu fiz as duas voltas, 52 qualquer coisa, 52 qualquer coisa. Não, é o registro que tenho dessa prova. também foi batido o recorde de Espanha na altura, por António Reina, e nessa altura foi batido o recorde de Espanha e o recorde de Portugal. Engraçado. E os 3.30 no Mónaco? Eu, os 3.30, eu corri quatro vezes em 3.30. Realmente, a pista do Mónaco foi a pista que me permitiu, duas das vezes que corri em 3.30, foi lá. Outra foi no meeting de Zurique, e outra foi no meeting de Berlim, se não estou em erro. Também na altura, foi acostumado, ah, se tu te levado, se a prova até o final, tinhas baixado os 3.30. Realmente, podia, pronto, é sempre um, mas pronto, ficou uma, uma coisa é certa, ficou-me atravessado, ao longo da minha carreira, nunca ter conseguido quebrar essa barreira. Estive muito próximo, mas não, não consegui, não consegui quebrar. Tantos títulos, tantas vitórias, alegrias, muitas vezes a correr, bem rápido, durante muito tempo, mas por trás disso, estão muitas horas de treino, não é? Tu dirias, que essas horas, são horas de sacrifício, ou horas de prazer? Epá, eu não vou ser hipótica, que são horas de sacrifício, não é lógico. Não é, quem disser que correr não cansa, epá, pelo menos a este nível, está um bocadinho enganado. Eu tenho que identificar que são horas, são horas de sacrifício com prazer, porque eu não era obrigado a fazer aquilo. Foi o... Foi a profissão que escolheste. o método, ou foi o meio, o estilo de vida que eu aceitei, foi com consentimento meu, não fui obrigado a nada, não é? Foi um sacrifício, mas tem que ser feito com prazer, e com vontade de querer sempre melhorar, porque se eu estiver à espera, ou quiser ter um resultado, ou quiser ser medalhado, ou quiser fazer uma excelente marca, e esperar que isto me saia numa raspadinha, eu acho que isso não vai acontecer. Pelo menos no atleta de alto rendimento, eu tenho a consciência que no subconsciente, é isso que vai na alma deles. Não venha cá, ninguém vai dizer que está sempre com um sorriso na boca, pelo menos no meio fundo que eu conheço. Acho que há sempre o processo, o processo tem que ter sacrifício. Senão, nós somos humanos, a primeira dificuldade, a primeira situação, se nós tivermos a opção de escolher, parar ou continuar, o próprio nosso método de defesa é parar. Sim, sim, sim. Rui, e podes-nos contar qual foi o treino mais duro que fizeste? Se te lembras? Ou qual era o tipo de treino que te causava mais dores de cabeça no final? Os de reinício da época. Os longos, os extensivos de início da época. Quando voltávamos ao circuito 8, 3.000, 2.000, o primeiro logo era artróxido, neste caso. E, olha, que características tu achas que possuías que te levaram ao toque mundial? 1.500, 3.000? Condições físicas, tinha que ter algumas. Mas acho que, acima de tudo, foi a capacidade de nunca deixar de saber aquilo que queria, qual era o caminho que eu tinha que percorrer para chegar lá. Eu nunca tive à espera, a partir de um determinado momento da carreira, quando chega a sênior, que as coisas que eu fosse tornar campeão do mundo, campeão olímpico ou recordista do mundo, sentado na esplanada de um café. Penso que a capacidade de trabalho, de conseguir passar todas essas adversidades, passar por cima do processo de treino, porque a competição em si, quando tu chegas a uma competição ou a um objetivo, eu penso que aí o caminho está feito. Se tu treinaste, vais ter, pronto, é lógico que se estiveres bem psicologicamente, estiveres motivado para o fazer naquele dia, todo esse processo vai dar frutos nesse dia. Nunca pensei que ia alcançar um resultado porque tinha feito um resultado atrás. o que estava feito estava feito, era pensar no próximo. E passado estes anos, tu consideras que a aposta nas distâncias mais longas e a aposta na maratona foi uma aposta errada ou foi uma aposta que, pronto, só não deu o resultado que tu esperavas? Assim, eu passei muito tempo no meio fundo, curto. Fui fazendo algumas incursões nas distâncias mais longas e a partir de um determinado ponto da minha carreira eu precisava de um objetivo um pouco mais galvanizador, digamos assim, porque eu já sabia que, em termos de meio fundo curto, dificilmente iria voltar atrás ou teria o estímulo porque já tinha alcançado muita coisa a não ser eventualmente um estímulo de ser campeão olímpico e de baixar barranhos para este dito. O que é certo é que pouco a pouco eu fui subindo de distância e quando passei basicamente quando fiz ali umas incursões 5 mil, 10 mil e depois tempei fazer a aposta na maratona. não foi bem sucedida, não foi bem como tinha idealizado, mas bom, foi possível. Na primeira que preparei, eu penso terá sido talvez a melhor condição física em que estive para fazer uma prova de larga distância. as coisas a cerca de 10 dias não foi possível continuar a treinar, o processo aí começou-se a desmoronar a todo e essa hipótese de fazer uma marca na casa das duas 10 eventualmente caiu toda por água abaixo. Penso que seria um bom processo. Depois treinei por uma segunda que também não voltei a conseguir apresentar-me à partida e uma terceira sim quando fiz as duas 12, foi a única que consegui treinar minimamente. Penso que não no que era desejável para a marca que era pretendida, mas foi conseguir iniciar a competição e terminar a competição. Ficou-me assim um pouco atravessado essa questão da maratona, mas está ultrapassado. Exato. Olha, dois grandes nomes que treinaram contigo, Domingos, Dionísio, José Ramos, Bispo, João Pires, Manoel Silva, etc, 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 tu consegues-me dizer qual é que te marcou mais? É o Pires, o João Pires. Pela sua, como tinha dito antes de até começarmos, ainda não tive a oportunidade de ver a entrevista que ele deu, mas realmente o João Pires viveu a modalidade sempre de um modo naturis e penso para aquilo que eu de vez em quando ainda acompanho do João Pires, ele continua exatamente com o mesmo código, continua a viver a vida como ela deve ser vivida, não ia entender dele, a sua maneira de ser, como ele encarava a sua modalidade, o próprio dia-a-dia, realmente foi a pessoa que vivia de um modo mais natural, não havia, sem filtros, como se come a dizer, sem filtros, e acho que ele ainda hoje em dia continua a ser assim, apesar de não, já há algum tempo que não falo com ele, acho que a última vez que o encontrei até foi na festa da moita, já aqui há uns anos, há uns 3, 4 anos, já não me recordo, e realmente, pronto, eu continuo, acho que continuo igual a si próprio daquilo que tenho visto. Genuíno, não é? Genuíno. E nesse grupo, quem é que era campeão nos treinos e depois chegava às provas e não rendia? É pá, campeões nos treinos havia muitos, todos nós tínhamos um dia ou um treino que éramos campeões do treino, sempre um que ia lá sempre dar a sua achega, todos nós, uns mais, outros menos, ficámos sempre aquém daquilo que desejaríamos, mesmo eu próprio e falando da minha carreira, se me dissesse a mim, se eu pudesse ser duplo, triplo, campeão olímpico, se calhar quando tinha 20 anos era isso que eu pensava, eu seria campeão olímpico em 2000, em 2004, 2008, e assim, seguidamente, campeão do mundo, ora, esse é o cenário que tu idealizas para a tua carreira, tu nunca diz, ah, não, eu sou o atleta que só corro para ser finalista, ou ser finalista, não, campeão de Portugal, mesmo que a probabilidade seja mínima, ou campeão regional, ou o que é que seja, todos têm sempre essa, porque se não for assim, o atleta de alto rendimento, deixa de ter sentido, qual é o máximo que um atleta pode alcançar, em termos competitivos, eu vou ter recordes do mundo, ser campeão olímpico, campeão do mundo, campeão da Europa, e são esses os principais objetivos, agora, se tu estás no alto rendimento, e o alto rendimento está aí altamente identificado, com essas, com essas performances, se tu não pensares nela, não és atleta de alto rendimento, e cada vez mais te vais distanciar delas, se elas não passam pela tua mente, nunca podes dizer, pá, sou um atleta de alto rendimento, eu penso que todos os atletas que se envolveram no alto rendimento, até hoje, têm esse segredo guardado dentro deles, como querem sempre, ou desejam, ou sonham, ou é isso que gostariam de fazer, pronto, agora depois há os outros componentes, é se tens capacidades, se dedicas como deves dedicar, pronto, há outras coisas, mas todos nós tínhamos esse desejo de alcançar, eu penso que isso está altamente identificado, e pronto, e muitas vezes o campeão no treino é se calhar uma maneira onde tu consegues demonstrar que realmente estás, pronto, já que na outra circunstância não sei se vou conseguir, vou experimentar aqui, então surgiu essa questão do campeão do treino, não é? E de vocês, quem é que era o rei no futebol na Playstation? Não sei, não faço, não me recordo desses pormenores. Não? Eu de certeza não devia de ser, eu de certeza não devia ser. Não lembravaste. Tu lembras-te se jogavas pela equipa de vermelho ou de verde? Devia de ser de vermelho. E agora falando do período em que deixaste de correr de verde e branco e passaste para o clube do teu coração, vamos agora a uma pergunta engraçada do público. Essa mudança aconteceu na mesma altura do Nelson Evra. Por isso, a pergunta é, a tua mudança não foi tão polémica como a do Nelson Evra? Achas que isso se deve ao facto de ele competir de Likra ver-se tudo e o Benfica não querer perder aquele importante membro? Ou foi por outro motivo qualquer que não tenha a ver com as três pernas do Nelson? Epá, cada um diz, faz o o seu jujo à sua questão. Eu, na altura, saí do Sporting, acho que saí que saía bem, pelo menos no meu entender, acho que não fui incorreto com ninguém. Toda a gente na altura que eu saí estaria à par que eu iria sair. Concíduo também com a saída do Nelson. Não tivemos a oportunidade de coincidir no mesmo clube. Outra pergunta do público é, como é que a tua esposa Susana reagiu quando descobriu a tua relação apaixonada com a Coca-Cola? Eu acho que ela foi descobrindo. Mas olha, há uma coisa que é... Eu acho que ela, na altura, acho que nem sequer devia, pelo menos não... Mas tornou-se também consumidora da Coca-Cola, não se calhar tão compulsivamente como eu, mas... já... Mas foste patrocinado ou não? Não, não, não fui patrocinado. Mas podias ter pedido ao teu empresário? Era uma boa... um bom marketing, não é? Sim. Mas várias vezes já foram mencionadas, foi mencionada a marca em várias entrevistas e eu sendo um consumidor quase compulsivo da Coca-Cola. Sim. Olha, uma coisa que é certa, até hoje tu foste o melhor atleta aí da tua casa, da tua família. Será que algum dia poderás vir a perder esse lugar? espero que sim. Ok. Se não, já, por causa aqui há uns tempos tive, e ele saberá quem é, tive uma conversa com um atleta que eu treino agora e eu, o meu objetivo é que ele tire esses recordes a mim. Eu partilho da missiva de que os recordes existem para serem batidos. eu bati os de alguém, agora alguém terá que bater os meus e eu espero que ainda esteja vivo para o presenciar. Teria-me enorme orgulho poder ver e poder assistir porque sei todo o processo e sei quão difícil é correr a uma determinada velocidade por isso eu consigo avaliar perfeitamente e consigo dar o valor e para mim será um enorme orgulho se alguém seja eu da minha família seja atleta que eu treino ou seja um atleta português tenha a capacidade de o fazer e eu esteja presente para assistir e até de preferência live. que ainda és o melhor atleta aí de casa mas há uma questão em aberto que é quem é que é o melhor treinador aí de casa? O treinador tem um trabalho ingrato o treinador só pode ter o melhor método de treino mas se não tiver matéria para trabalhar de qualidade todo o trabalho é mais dificuldade. quando é que surgiu a ideia deste treinador? Eu inicialmente não tinha muito essa essa perspectiva também não sei se estaria muito como praticava não estava muito para aí virado depois mais tarde com aproximado o final da carreira foi despertando esse bichinho pronto depois na altura até criámos aqui um um clube aqui na terra e pronto e a partir daí comecei a fazer formação fiz o grau 1 entretanto também já fiz o grau 2 pronto e tem andado assim foi foi um uma não foi um amor mas foi uma coisa que se foi desenvolvendo ao longo do tempo e pronto espero conseguir o ponto meu intuito principal é poder é poder ajudar que haja outra vez resultados do mesmo nível ou com a mesma profundidade que havia há 15 20 enfim 30 anos atrás há uma coisa que eu sei que incutes nos teus atletas que é fantástico mas que também pode ser perigoso porque em conversas que eu tive com o Alex e com o Isaac tu incutes a mentalidade de que eles podem ser os melhores do mundo mas num mundo de desporto em que temos uma Rússia que está afastada impedida de competir em competições internacionais por causa de doping quase todas as semanas há um Kenyan apanhado também por doping ou seja eles estão num meio que não é muito competitivamente leal tu achas que isso os pode desmotivar? porque já tivemos algumas conversas sobre esses assuntos no decurso da minha carreira também muitas vezes me vi nessa situação estar a pensar realmente se calhar estou a competir de forma desigual mas temos que continuar porque não podemos fazer ali uma manifestação estamos a lançar suspeita muitas vezes se calhar infundada e não sabemos e eu partilho que enquanto não houver provas até lá está toda a gente como é que eu quero dizer está está toda a gente livre em pé de igualdade apesar de muitas vezes se calhar no subconsciente nós pensarmos que realmente se calhar não é bem assim torna-se para mim pelo menos tornou-se sempre eu tinha a consciência de que aquilo que eu conseguia fosse bom ou mal era aquilo que eu conseguia agora e tendo transmitir isso também aos atletas é lógico que isso hoje em dia está está em voga quase todas as semanas há um caso e agora também está a vir de um de um polo que toda a gente pensava que era intocável que eram os atletas canianos não é? só que do processo ruso sempre houve muitas desconfianças o que acabou por acontecer este processo acaba por ser uma confirmação a essas desconfianças eu penso que o princípio de tudo é que a pessoa o atleta o treinador e toda a estrutura o princípio terá que ser um princípio honesto se não for se o princípio for do resultado ou da glória a todo o custo não sei qual é que será o caminho que isto irá tomar mas a essência da atividade esportiva especialmente de alto rendimento e até mesmo não sendo de alto rendimento é que o superaste a ti próprio é a primeira a primeira missiva é tu conseguires conseguires bater os teus recordes conseguires correr mais rápido danças mais rápido saltar mais alto do que tu conseguiste ontem é o primeiro o bom processo depois se isso te leva entre todos na tua rua no teu país no mundo a seres naquele dia naquele momento naquele segundo ou naquele evento a seres o melhor do mundo ou a seres dos melhores do mundo isso é um processo que é desencariado mas o primeiro o meu primeiro processo é tu conseguires soprar as tuas barreiras seres melhor melhor que o que eras ontem ainda há pergunta eles pensarem que podem chegar ao toco mundial mas isto vem de encontro aquilo que eu transmiti aqui durante esta entrevista é aquilo também que eu acho que lhes transmito é sempre possível apesar que a probabilidade seja mínima e que estas circunstâncias estejam envolvidas eles terão que sempre manter essa essa esperança porque o momento que deixarem de manter essa esperança se calhar a modalidade para eles deixa de fazer sentido ah Rui e o que é que militeiros e pessoas menos corretas em todo lado em todo lado mas eles vão ter que continuar assim se quiserem fazer a modalidade da maneira que eu acho que entendo que seja correta por isso ou de outra maneira se calhar comigo não poderão contar se calhar não não contarão comigo Rui agora três perguntas rápidas antes do já ou nunca qual foi o maior talento português que tu viste agora eu sei que essa pergunta é um bocado ingrata nesta fase da tua vida que trabalhas para a federação não é que eu esteja com receio de mencionar o nome de alguém mas estava a ver se me lembrar pá recorda-me de um jovem que treinou comigo tinha o mesmo apelido que eu chamado Bruno Silva treinou comigo talvez é isso por volta dos anos dois mil e pouco o Hélio é capaz de lembrar dele e alguns atletas treinaram comigo e toda a gente dizia que ele tinha umas capacidades feminais e de um momento para o outro perdeu-se eu penso que nessa altura era o atleta que poderia ter na mesma distância que eu fiz que poderia ter feito também algo muito similar pelas características e pelo aquilo que desempenhava no treino mas depois acabou por se perder para a melhoridade e qual foi ou qual é o melhor atleta português de sempre? não posso dar empates porque não ficar eu acompanhei eu cresci com a Rosa e com com o Carlos Lopes como como imagens da modalidade e continuam e fizeram um currículo mas eu acho que a Fernanda e o Nelson mais a Fernanda até e realmente a Fernanda houve ali um período da sua carreira que esteve num nível elevadíssimo e pronto e considero que que ela terá sido uma das não podendo dizer que foi que será a melhor atleta de sempre acho que isso é um bocado relativo eu terei a minha opinião certamente todos terão opinião uns avaliam por marca outros avaliam por títulos outros avaliam por muitas questões mas não querendo deixar ninguém de fora eu acho que já tivemos atletas com com resultados bastante significativos e eu acho que esses todos devem ser mencionados mas a Fernanda é que talvez me identifica mais tive a oportunidade de estar com ela numa das das medalhas que ela alcançou não a dor mas na de Brose nos Jogos em Sidney fazia parte dessa comitiva e foram momentos que realmente me marcaram e quem é que é o melhor treinador de meio fundo português da atualidade? Pergunta difícil meio fundo está está pelos resultados que têm obtido eu penso que a professora Samer Ararujo então agora vamos ao já ou nunca que é para terminar perguntas rápidas onde só tens de dizer já ou nunca tu já te arrependeste de ter subido na distância? nunca já sonhaste de ser campeão olímpico na maratona? já por acaso por acaso já vou votar a tua presença em algum meeting espanhol para um atleta local poder ganhar? que eu tenha conhecimento não não consigo afirmar isso ok ok mas o teu Miguel Mostaza podia ter dito olha afinal não vamos poder ir àquele meeting porque isto e isto não penso que não nunca nunca tu já foste buscar as tuas coisas ao Museu do Sporting? não nunca já nem nunca e olha já descheste no elevador de um hotel e ao chegar ao zero carregaste os botões todos para cima já também contaram que sim e olha já correstes tomar o propósito para vir para casa mais cedo já a família é a coisa mais importante não é? é importante se souberem eu nunca tive esse laço no meu crescimento muito forte por isso eu para mim para outras pessoas podem não dar ou dar um valor diferente eu dou bastante valor se eu tivesse cooptar mesmo hoje em dia entre família e outra situação outra questão qualquer eu não teria grandes dúvidas que cooptaria pela família muito bem muito bem muito bem Rui obrigado por esta entrevista obrigado eu espero que tenha corrido bem não sou bem o tipo assim se calhar do tipo da entrevista para que o tenham ouvido mas deixei aqui o meu contributo espero que tenham gostado sim como costumam dizer em alguns programas é um bocado sem filtros portanto como o Pires tem que ver mesmo essa questão da entrevista do Pires porque acho que é mesmo sem filtros há alguma dedicatória especial no mal momento que está passando Portugal estes dias sim a minha mulher minha filha e a todos os portugueses que estão aqui muito obrigado